Fala galera da internet, neste vídeo nós vamos construir as tabelas ou tábuas de multiplicação e adição em Z2 e também em Z3 Então corre lá para o curso em brunoglass.xyz E para acessá-lo basta entrar no site brunoglass.xyz Você cria o seu cadastro ou entra com sua conta do Facebook Clique no curso Classes Residuais e terá acesso por 30 dias no valor simbólico de R$ 50 Esse preço não se alterará até dezembro de 2020 Após esse prazo, entre no site para verificar qual é o novo preço Clique no curso, aqui embaixo basta enviar o pagamento via PagSeguro Não precisa ter cadastro no PagSeguro Basta você colocar aqui o seu e-mail e clicar aqui, comprar sem cadastro Clique em avançar e preenche os dados como qualquer compra pela internet Pode ser no cartão de crédito ou também por boleto bancário Qualquer dúvida, mande o WhatsApp para 21993917416 Um abraço a todos e bons estudos!